E aí galera, tudo bom com vocês? E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Shein, algumas no Mercado Livre E assim, as comprinhas, eu não imaginava que tinha coisa desse tipo nesses sites Então só depois que eu fui ver, que eu fui pesquisar, que eu vi que realmente tinha bastante coisa legal Ainda mais na Shein, né gente? Porque eu não imaginava que tinha essas coisas Mas enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Também tem algumas coisas que eu usei e muitos de vocês me perguntaram de onde é Então eu vim conhecer algumas dúvidas de vocês aqui Vou tentar falar o preço, eu não lembro certinho os preços de cada coisa Mas eu vou falar mais ou menos o quanto que eu lembro que foi essas coisas Então vamos começar, já coloquei tudo aqui em cima pra mostrar pra vocês É, o pessoal perguntou bastante de onde que eram os looks do último clipe Fiz com a Brenda Que eu fiz com a Brenda, que ainda não lançou, vai lançar ainda Então eu fiquei ligadinhos que quando lançar eu vou avisar vocês Que tá assim gente, incrível, tá muito legal E nesse clipe eu tinha que usar umas roupas meio rock, sabe? Meio roqueira Então a gente pegou bastante coisa legal desses sites Que eu não sabia que tinha esse tipo de coisa Então só depois que a gente realmente foi pesquisar Que a gente viu que tinha esse estilo lá E um valor assim, valia mega a pena Então vamos começar Vamos lá Então ó, eu vou começar Já tinha que ficar bordando meu dedo Eu vou começar por essa saia Que olhando assim nem parece uma saia, né gente? Mas é uma saia Como que é o nome do tecido mesmo? É... Esqueci Vinil Vinil, exatamente Que é um couro meio com brilho É Entendeu? É um couro fake, lógico Meio com brilho Então chama vinil, ó Ela é brilhosa Ó Muita, muita gente usa Deixa eu pegar já Muitas pessoas usam em clipes Exato Ela quer... Ela quer subir aqui E gente, é muito lindo Vocês podem ver que é da Shein O número é XS É o menorzinho que tem lá É, 34 Tá vendo? É o menor número que tem na Shein Pra você que tem dúvida Esse é o número que eu uso Então parece que tirar uma média aí E ficou certinho em mim, gente Ficou muito bom Deu certinho E ele é... Essa saia é muito linda, gente Eu sou assim Suspeita a falar E o valor, gente Acho que foi Vinte... Vinte e sete reais Que eu paguei nesse daí Vinte e sete Então foi por aí Não sei hoje quanto que tá Faz um mês e pouquinho Que a gente comprou Tava vinte e sete reais E não tava com desconto, né? A gente nem usou com ponto de desconto Então esse é o preço real da peça Vinte e sete reais Exatamente Então assim, preço super bom, né? A saia é super diferente Assim, tecido muito bom também Vamos pro próximo A próxima é essa saia Que assim, muitos de vocês Perguntaram da onde é essa saia Aonde eu comprei Porque eu postei um TikTok E muitos de vocês mandaram no TikTok No direct Perguntando onde é E também é da Shein Ó, aqui É o mesmo Mesmo número E ela Também é do mesmo tecido Só que aqui É E ela tem um rasguinho, ó É, aqui, ó Tá vendo? Do lado Fez o maior sucesso Fez o maior sucesso Nos stories lá O pessoal gostou bastante Exato Muitos de vocês perguntaram O nome dele Essa eu acho que eu paguei Trinta e dois, gente Por ser mais básica Que todo mundo Tipo, combina com bastante coisa É O valor é um pouquinho mais caro Aí Essa daqui também É praticamente igual a essa Só que ela não tem rasgo Ela também parece ser mais reforçada Ela é igualzinha a essa daqui Tá vendo? Ela tem zíper Ela é igualzinha Só que preta Ela tem zíper atrás Essa aqui não Essa aqui tem elástico Essa aqui tem elástico Pra você colocar Já essa também tem zíper atrás Eu acho que essa também foi 27, gente Se eu não me engano É igualzinha a rosa Só que preta É do mesmo tecido Das outras Esse aqui não foi, né? Esse não Esse foi da Colt Esse daí também foi comprado Pra usar no clipe Só que acabou Mas acabou não usando Porque teve outros looks Então, tipo, tinha looks a mais É Esse aqui é da Colt Esse aí foi carinho Esse aí foi cento e trinta Eu acho Se não me engano Mas acha parecido na Shein Pode ter certeza Ah, com certeza acho Também é um vinil E azul, gente Ó Exato É linda Essa blusa E aquela sem manga Sabe? Que é só aqui assim Mais altinha aqui É... Também tem esse short Ele não foi... Esse foi mandado fazer É... Ele não foi de nenhum site Nem da... Do MercadoCube Vira, mostra Esse aí foi mandado fazer Também em vinil E ele foi usado no clipe É... Ele tem botão, zíper, tudo Esse aqui foi mandado fazer A mentira Esse top também de vinil Tudo aqui tá sendo de vinil É... Verde água, né? Um ciano E esse também foi mandado fazer Isso Esse também foi mandado fazer Eu tenho um assim E tenho também um top faixa É... Dele Essa saia aqui também é da Shein, não é? É... Ela também é da Shein Mesmo tamanho, gente Essa eu não lembro o valor Mas não passa de 40 reais Ela imita um couro também É... Essa não é vinil Ela imita couro Ele é um couro fake É... E tem aqui esses zíper Né? Super bonitinhos Os bolsinhos, tudo E o tecido é muito bom O material é muito bom usar E agora vamos para os acessórios, né? Eu acho melhor já ir Do que depois de ir para as botas Mostrar Gente, eu acho que isso fica aqui comigo Mas vamos lá Bom É... Aqui eu tenho um saco Cheio de luvas Vou mostrar algumas para vocês Aqui tem um monte Tem algumas que eu compro no mercado livre Algumas que é da Shein também E essas daqui, ó Algumas peças daqui Que eu mandei fazer Essa aqui, inclusive É... Eu usei no clipe Inclusive ela até rasgou, tá vendo? Porque a gente cortou As pontinhas Por conta da minha unha E aí, como cortou a costura, né? Aí ela acabou rasgando bastante Foi mandado fazer essa É... Aí tem essa também Que é igual a outra É o outro par da... Da luva Só que essa a gente não cortou Então... Porque a gente não usou essa aqui A gente usou aquela Então ela está inteira Para usar em outra ocasião É... Como eu só usei em mamão Aí tem a outra aqui Aí também tem de outros materiais Outros tipos, ó Igual essa daqui Aí tem dessa Tem azul... É... Verde água É... Mesmo tecido Que estoca aqui É... Tem vermelha Tem nada a fazer E também compradas Tem algumas ali Mercado Livre acha bastante, gente É... Mercado Livre tem bastante Tem essas duas pulseiras aqui Que foi no Mercado Livre, né? Foi Ó, que a gente também usou no Clip Eu também usei no Clip Elas são muito lindas, gente Serviu certinho, hein? Ficou um pouquinho larga, né? Porque é bem difícil achar a pulseira do meu tamanho Do meu braço Que é fininho Mas tudo certo Tem essa daqui também Que foi no Mercado Livre também Se não me engano Ela é muito linda Ela ficou muito linda Essa aqui já ficou mais certinha Ainda ficou larga Mas ficou mais certinha, hein? Ó Aí, aqui Tem esses brincos Que foi... Esse com a figurininha Que levou É A carinha que levou A carinha que levou pro Clip Aí aqui também Deixa eu colocar Já te mexeu Aqui também tem esse... Ela vai lá, Tito Porque ela quer ir Vem cá, filhinho Meu Deus Aqui tem esse cinto Que foi comprado pra usar no Clip Mas não entrou É, a gente acabou usando em outro lugar É Mas, enfim Isso aqui foi comprado na Shein Na Shein Então, ó Tem como que você... Ah, não É assim mesmo Eu não lembro o valor, gente É, também não lembro Não faço a minha ideia de como foi Mas é um cinto Que ele é assim E você coloca assim, ó Desse jeito Tá vendo? Ele fica caidinho mesmo E tá escrito Queen Não sei se tá dando pra ver direito Mas tá escrito Queen E você prende atrás Tem como regular Bom, agora eu vou mostrar as minhas botas Tem mais Só que elas estão mais pra lá Vou mostrar só algumas aqui pra vocês Algumas foram usadas também no Clip E uma não Duas foram e uma não Que estão aqui, né? Tem mais pra lá Mas, ó Tem essa daqui Que ela é também de vinil E ela é toda preta Olha, eu mesmo preciso da saia, gente Igualzinho, ó Essa daqui a gente comprou na Schutz É, na Schutz, se eu não me engano E ela... O salto dela é tratorado, ó Então é super confortável, né? É muito confortável, gente Ela é grandona Ela fica mais ou menos aqui, ó Ela é bem longa Ela é bem longa Ela é bem longa Aqui também tem Essa daqui que a gente comprou Na galeria do Rock Ela tem esse... Essa plataforma grande aqui E a gente comprou Essa e uma cano baixo Então ela é... É, eu não achei Ela aqui pra mostrar A gente não achou Aqui na Bola Como se a gente da viagem A gente não achou Mas ela é curtinha Igualzinha a essa Só muda que ela é curta Não tem essa... Essa parte aqui em cima Ó Ela também tem... Não é vinil, né? Esse material É vinil É tipo vinil É vinil É vinil, ó Muito bonito também Deixa eu colocar aqui E essa outra A gente mandou fazer A gente pegou a mesma medida Dessa daqui E mandou fazer Essa daqui É rosa Só que a parte de baixo dela É diferente O salto dela é diferente Tá vendo? É um saltinho bem pequenininho Ai, Jesus É um saltinho bem pequenininho Mas, ó Olha que bonitinho Ela é muito linda Isso aqui a gente usou No pop de show Lá em Curitiba Eu usei lá E assim, gente Essa bota Ela é maravilhosa Ela não tem nem... A gente mandou fazer Uma azul também Só que não é de vinil É É meio de veludo É no book O nome do tecido dela E... Super confortável, gente Todas elas Ai, peraí que tá acabando a bateria Mas acho que foi agora Gente, também tem essa aqui, ó Achamos Achei É meio chua no caso, né? Que é... Tá vendo? É igual Só muda que não tem a parte... Vira, né? Que não dá pra ver que é igual Ah, tá, peraí É outro lado, então Vou mostrar aqui Ó É igualzinho Tá vendo? É igualzinho É, muda um pouquinho, ó Muda, tipo... A fivela, ó Os... É, o negocinho do... Os buraquinhos Mas... E a VPO só É, mas só porque a gente tá Um do lado do outro Senão não tem como nem saber Não mesmo, gente Porque é igualzinho A gente achou aqui E também tá faltando Eu queria mostrar pra vocês A jaqueta Que a gente pegou uma jaqueta E a Karine personalizou pra gente E colocou um monte de alfinetes Da jaqueta A gente até usou no... Eu até usei no clipe, né? Essa jaqueta Só que eu não achei Eu provavelmente esqueci Na casa da Brenda Provavelmente tá lá Eu não achei a jaqueta Mas quando eu achar Talvez eu mostre pra vocês Aqui em outro vídeo Mas então, gente Esse foi o vídeo Espero que eu tenha Tirado alguma dúvida De vocês aqui Sempre quando eu comprar Fazer mais comprinhas Nesses sites aqui Eu venho aqui E mostro pra vocês As minhas comprinhas Que eu sei que vocês amam É isso Um super beijão pra vocês Até o próximo vídeo E tchau